Continuam as buscas por novas peças arqueológicas nas escavações para a futura estação 14 Bis, 14 Bis Saracura, que vai ser um dos pontos ali da linha 6 Laranja do metrô no centro da capital. Gente, mais de 40 mil itens históricos já foram encontrados ali naquele lugar desde que as obras começaram. A descoberta arqueológica aconteceu durante as escavações da futura estação 14 Bis Saracura, da linha 6 Laranja, no dia 25 de setembro. Foram encontrados itens de cunho religioso, como imagens, conchas e fio de contas. Esses novos itens podem ter feito parte do quilombo Saracura, um refúgio de escravos que existiu na região do Bixiga. Essas peças agora se juntam aos mais de 40 mil objetos que foram localizados na obra, iniciada há mais ou menos dois anos. Os itens encontrados podem ser do final do século XIX. Quem explica mais para a gente é a Yalorixá Jennifer de Xangô, do movimento Mobiliza Saracura. Vai, vai! Vocês fazem uma ideia do que era esse local lá no século XIX? Era um antigo quilombo, um antigo terreiro, onde viviam pessoas que cultuavam uma cultura africana, né? E a gente vê peças, pedaços de porcelana, tudo que indica isso. Então, aí um grande sítio arqueológico sendo descoberto ali naquela região. A população também quer saber o andamento da obra, né? Se vão mudar de local ali, essa estação.